Nossa, eu tava falando com o Cauê que não tem como isso não ficar gostoso. Gente, é uma torta de brigadeiro de caramelo. Não tem como, Cauê. Não tem como. Não tem por onde isso? Não tem. Combina super chocolate com caramelo. Olha! Eu fiz fininho assim porque ele é doce, né? É uma coisa... É uma coisa delicada. É, pra provar um tiquinhozinho. É uma coisa pra comer de pouquinho. É, de pouquinho. Só que não, na casa da gente, a gente... Ó! A torta é sua, você coma quanto você quiser. Mas o Cauê sugere uma coisinha delicadinha. É torta de brigadeiro de caramelo. Eu já vou dar os ingredientes. Um pacote de biscoito de amido de milho. Meia xícara de chá de açúcar. Uma lata de leite condensado. Meia caixinha de creme de leite. Um tablete de chocolate meio amargo. E opcional, uma caixa de creme de leite. Mais uma caixa de creme de leite, porque já tem meia. Exato. Tá, então essa uma no final, uma caixa de creme de leite, opcional. Isso, pro recheio. A gente já vai entender o porquê. Bora lá, Cauê, te bom? Bora lá. Nossa. Eu me segurei, viu, pra não comer. Eu vou começar rapidinho, antes disso, ó. A gente vai decidir onde a gente vai fazer. Vamos lá. Eu fiz na forma, nessa aqui, ó. Com um saquinho de congelar pra desenformar. A minha não é fundo removível. Então quem quiser desenformar a torta, saquinho de congelar, ou de hortifrute. E a gente monta dentro. Quem não quiser, pode fazer o refratário. Aí você que manda, quer que eu faça a compra. E já serve no refratário. Já serve no refratário. Ah, você que manda. Pode fazer o refratário? Então tem a opção ali, fazer o refratário. Pode, meu querido, claro. Então vou começar aqui, ó. Montando, colocando no fundinho. Peraí, ou a de fundo removível pra quem tem. Pra quem tem. Então são três opções. Isso. Fechou. Vou colocar o biscoito. O fundinho, rei aqui, ó. Opa, quebrou esse aqui. Ó. Aí aqui é qualquer biscoito. Eu sugeri o de amido, mas pode ser qualquer biscoito. Porque já tem muito dulçor. Dulçor. É uma sobremesa com dulçor elevado. Então se colocar uma bolacha aí muito doce. Muito doce pode pesar um pouquinho mais, é. Tá. Entendi, tuca oitibã é isso. Feito aqui, aqui vamos ficar mais um pouquinho, ó. Mostrou? Trapa, trapa, trapa. Ali. Ó. Aí é muito bem. Fiz o fundinho aqui, como ela é em elipse, assim, não fica muito bonitinho. Mas não tem importância. Não tem importância. É um pavêzão. Feito aqui, agora eu vou pra panela. Vou caramelizar o açúcar na panelinha, igual calda de pudim. Ó. Coloco tudo, fogo alto e vou mexendo. Como demora bastante pra caramelizar, eu já trouxe uma opção já caramelizada já aqui, ó, o açúcar. Nós sentimos o cheiro desse caramelo num dos merchan aí. Ele fica assim durinho, não tem problema, se em casa ficar assim, tá vendo? Mas ele tá frio. É, ele tá frio, por isso que ele deu uma endurecida. Você vai esquentar? Agora eu vou aumentar o fogo aqui pra mim. Ah, pra voltar. Isso, é, ó. Aumentar aqui. Agora, leite condensado. Nesse frio é chocolate, viu? Que a gente tem vontade de comer. É muito bom. É porque eu fiz cobertura de chocolate. Chocolate quente é muito bom também, hein? Bem bom. Ó, leite condensado. E opcional, creme de leite, quem quiser. Aí ele cabe um pouquinho o dulçor e deixa o sabor de caramelo um pouquinho mais, mais termo, assim, mais fraquinho. Quem quiser, quem quiser, não coloca. Eu gosto, eu vou colocar. Vai dar certo, vai mudar o sabor. Vai mudar só o sabor, mas a textura vai ser a mesma, mas eu vou mostrar o ponto correto. Tá bom. Aqui, ó. E a gente vai cozinhar. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui? Ó. Vai incorporar tudo. Vai demorar um tiquinho também aqui, né? Porque é brigadeiro. Então, eu vou arrastar isso aqui pro lado, ó. Vou desligar aqui, ó. Ai, que legal ver. Ó. Vou cozinhar, cozinhar. Vou deixar o fogo baixinho aqui, se você quiser. Enquanto isso. E cozinho, 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 até ficar assim, ó. Nesse ponto. Não, mas dá tempo de a gente ver. Quer que eu deixe aqui? Sim. Tá, vou deixar aqui então. Não é, gente, que tá em casa? É, todo mundo falou. É. Vou aumentar aqui. Todo mundo que tá em casa falou junto comigo. Ele vai ferver. Vai mexendo, não tem muito segredo. Pronto, vai aí. Eu vou deixar aqui. A gente já sabe que o final vai chegar aqui. Isso. Mas vamos vendo aí o passo a passo. Fechou, tá bom. A gente quer ver se vai talhar, se não vai talhar. Entendo aqui, Rê, ó. Quero ver, quero ver, quero ver. Ah lá, tá vendo? A gente quer ver. Tá borbulhando aqui. E tá bem no fogo alto, hein? Tá no fogo alto, tô quase no máximo. Agora tá, ó. Não talha, porque tem creme de leite. Não, não talha. A gente pode pensar que vai talhar. É anogenizado de caixinha, não talha tanto, né? Um calor, não. Ó. E aqui vai mexendo até esse ponto. Agora a gente... Eu vou baixar aqui, vou desligar, senão vai queimar, né? É, agora a gente entendeu. Porque eu sou doido, né? Então vou deixar ele queimando. Ó, foi aqui. Vou passar pra cá, ó. Eu vou puxar pra cá, Cami, porque ele continua quente. Ele continua quente, porque é de indução, né? É. Ó. Aí trabalha com ele... Tá morno? Tá quente? Como é que tá? Trabalha com ele quente. Trabalha com ele quente. Ó, esse ponto aqui, ó. Uhum. Show? Show. Vou colocar aqui. Quem quiser umedecer os biscoitos, pode. Não vai ficar enjoativo? Eu não umedeço, não. Porque ele faz uma basezinha muito fininha, né? E fica crocante. Fica? Fica. É só mesmo pra sustentar, né? Exatamente. O caramelo. Vou colocar aqui, ó. Nossa, falar nisso, caramelo foi a cor do dia. Olha quanta gente aqui usando caramelo. É maravilhoso, né? Você viu? Tão terroso, assim. É bem inverno, né? Outono. Gosto. Vou raspar bastante aqui, porque nem a gente gosta. Deixa eu ver. Raspou tudo? Quase tudo. Ó, vou espalhar um pouquinho aqui, ó. Como ela é oval aqui, eu vou quebrar. Fica melhor. Pronto. Acho que em cima também. Do outro lado também vai precisar dar uma quebradinha. Esse aqui, ele entra embaixo assim, ó. Rolou super, ó. Rê, só espalhando aqui, sem segredo nenhum. E não é aquele caramelo salgado, é caramelo... Mas pode pôr uma pita de sal, quem quiser. Tá autorizado também. Vai ficar gostoso? Vai ficar ótimo. Só levar o biscoito embora, vai uma camada de biscoito aqui. Não, mas traz o biscoito, gente. Cadê o biscoito? E eu não fui eu, hein? A Regina é a louca da bancada que leva tudo. Nem aqui eu estava. Mas quem quiser colocar o biscoito em cima... Ali não? Quem quiser colocar, não precisa. Pode. É que... Mas a gente quer igual essa. Pra dar uma estrutura, eu coloquei o biscoito em cima. A gente quer igual essa. Coloca aqui. Uma camadinha. Quente mesmo. E a quantidade que você deu rende um recipiente igual esse? Rende. E uma torta igual aquela. Tá bem boa, né? Tá bem boa. O tamanho é bem bom. É doce, né? Tem um dulçor alto, né? Não vou colocar muito biscoito, senão fica muito seco. Então deixa uns espaços assim. Feito isso, vou reservar pra cá. Agora pode levar esse aqui. Estão falando que hoje é dia do amigo e dia do biscoito. Hoje é dia do amigo, é verdade. É do biscoito. E do biscoito. Então agora a gente não está mais usando bolacha. A gente está usando biscoito. E eu falo biscoito. Quando tem recheio, eu falo bolacha. Eu falo biscoito. Ah, é? Hoje eu vou falar biscoito. Ó, creme de leite, chocolate meio amargo. Pode ser ao leite, pode ser branco, chocolate, o que quiser. Não tem problema. É que o ao leite vai ficar doce pra valer. Vai ficar um negócio ali que você vai... Uh! É um pedacinho. Exatamente, ó. Homogenizar aqui. E derretir no micro-ondas. Em casa, uma dica legal é colocar os dois. Mistura o leite, o creme de leite com chocolate durinho e leva ao micro-ondas. É melhor pra não queimar. Mas como aqui pra TV é pra gente mostrar, eu derreti depois. É mais fácil. Homogenizar aqui, ó. Uma ganachona, né? Sem segredo. Talvez você pode fazer assim. Pode fazer assim. E até legal a gente ver. Tá, demora um pouquinho mais só, mas vou fazer, pode deixar. Pra ver o ponto, né? É. Ó, mistura. Homogeniza aqui bem. É simples de fazer, né? Ah, é simples. O Vitor só pede coisas simples pra mim, o Vitor. Fala, Calma aí, traz coisas simples. Tá bom, vou levar. A gente gosta de coisas simples. Não é, a gente não tem muito tempo às vezes, né? Então... E a gente quer ser uma coisa... Ninguém fala que, né, tem, sei lá, cinco ingredientes, não é verdade? Ó, aqui eu vou cobrir agora. Pode? Pode. Pode. Tudo quente, vai. Tudo quente, não tem... Problema. Não tem segredo, não, é. Aí aqui eu quero mais ganache, põe mais ganache. Quero menos, põe menos. Vou espalhar aqui agora com essa colher. Aí você fez uma cobertura igual aqui, que não é muito espessa. Exatamente, fininho, porque se não, só Jesus, né? Quem quiser usar o chocolate 70%, eu super indico. Então quebra o balanceio bastante, porque é mais amargo, né, o 70. E agora? E agora? Agora só come agora. Não tem que ir pra geladeira? Pode ir pra geladeira, pode comer assim, morninho, vocês que mandam. Quero desenformar, olha, pra geladeira. Tá, então. Quer desenformar quanto tempo de geladeira? Uma hora? Pode pôr no freezer umas duas horas, não congelar não. Ou na geladeira umas quatro horas, umas três horas. Ou então já assim, faz ainda comer morna. Ou assim, já com a bola de sorvete, ó. Tá, então a gente vai comer assim. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Pronto, daqui a pouquinho. Aí ele falou que pode, morninha gostosa. Aí com esse frio, chocolate, temos as duas versões. Temos. Temos a versão morninha. Molinha. E a versão... E a versão tortinha. Eu já montei nosso prato, vou montar mais uma aqui. Ah, eu acompanhei a movimentação. Ó. Ai, cadê? Como é que tá aí o negócio? Olha a espátula, ó. Vou cortar de novo aqui. Corte. Pra pegar, ó. Ai. Como tá friozinho, Rê, ela fica um pouquinho mais dura. Sim. Então eu aconselho comendo a temperatura ambiente. Tá. A torta. Perfeito. E o pavêzão também. Viu como tá crocante? Isso que eu ia falar. É... Esse efeito, você polvilhou chocolate. Cacau em pó. Isso. Posso trazer pra cá? Pode. Essa é a versão firminha. Essa é a versão tortinha. É. Aquele que ele acabou de fazer, que tá... Desmanchando. É mais apetitosa ela derretida. Você gosta? Ai, olhando assim... Ó, Rê, vou pedir pro... Vou virar aí, ó. Ali não tem problema, ó. Vou pegar do cantinho pra ficar mais... Aqui, meu bem. Mais legal. Não, no cantinho da travessa aqui, ó. Assim. Pra ficar mais legal. Pode ser, ó. Olha isso, gente. Uma versão... Olha o brilho do chocolate. Ó. Ai, Cauê, que delícia. Vou virar aqui, ó. Nossa. Pronto. Acabem-se, né? Não. Tá maravilhoso. Olhando assim, o que mais me apetece... É. É essa daqui. Uma coisinha, uma coisinha mais... Mas eu vou experimentar as duas, porque eu não sou boba nem nada, né? Uma molinha, uma molinha, né? Eu tenho que fazer isso. É meu trabalho, gente. Eu tenho que fazer isso. Parabéns, meu querido. Obrigado, obrigado. Arrasou. Nos encontramos à mesa. Até à mesa. Volto eu lá de novo. Arthur, como a gente se dá bem? Ai, a gente tá querendo as comadres aqui. Vocês estão... Eu só tô ouvindo as risadas. Pois é. Eu voltei. O que vocês estão falando? É coisa pessoal? Vida de amor e... Ai, que gostoso. Falar em amor e vida, a tia dele, maravilhosa, mandou um bolo de maçã pra gente. Ai, a tia é tudo. Que é a nossa segunda culinária de amanhã, por coincidência, é bolo de maçã. Olha. Você quer... Ai, eu ia perguntar se você quer uma colher, mas não tem. Gente, eu vou nesse. A tia da Gretchen. Qual que você foi? A tia da Gretchen. Não, não, não. A tia da Gretchen. É. Você foi no firminho ou no derretido? Só que eu misturei os dois, né? Eu misturei os dois no garfão. A tortinha pode morder com o dedo e morder assim com a mão. Como é que é? A tortinha pode pegar com a mão assim, ó. A tortinha, deixa eu ver. É, e morde assim, ó. Olha. Por causa da textura aqui, caralho. Olha embaixo, tem o... Olha como ela fica gostosa. Nossa, ela fica uma delícia assim, firminha. Giradinha, né? Fica bem gostosa. Agora eu tô em dúvida. Eu tinha certeza que eu ia gostar dela mais morninha? Eu levo. As duas são boas, viu? É que hoje... Tá muito frio. Aí é hoje em específico... A morninha ganhou. A morninha ganhou por causa do frio, que foi demais. Então eu vou fazer mais um pedaço com a morninha. Até porque foi a que a gente fez. Porque a morninha. A morninha. Lá em Rio Preto a gente fala assim, a morninha. Sai do Rio Preto, o Rio Preto não sai da gente. Ai, que delícia isso hoje. Gente, se você tem leite condensado, creme de leite, chocolate e biscoito, é daqui pro fogão. Faça, desfrute, porque eu vou te garantir que está extremamente saboroso. Não está enjoativo, senão eu ia falar. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum! Ai, que gostou. Como caiu bem. Não, Arthur? Nossa. Super. Vou dar o Instagram do Cauê Tibaes. Cauê Tibaes. Cauê com K. Tibaes com dois S's. Ele está no Facebook como Foodmakers. No Instagram também, além do Cauê Tibaes com dois S's, tem o Foodmakers DR. São duas plataformas diferentes, são duas plataformas com conteúdos diferentes. Exatamente. Um no Cauê Tibaes é uma coisa, no Foodmakers é outra. Isso, onde eu trabalho no Foodmakers, lá no Cauê Tibaes é onde eu causo. E causo mesmo? É aberto? Olha, ele calca. É aberto? É, é pra postar, pra brincar, pra postar recentinho. Pra se divertir. Nossa, eu estou toda suja de chocolate, eu sei o que eu aprontei. No braço? Na mão, no cordanapo. Ai, o que eu aprontei? Você pegou. É, porque eu peguei e sujou. Ai, gostoso. Faça as duas versões. Faz ela derreter mais morninha e faz ela geladinha. Combina super, Rê. Não é? Não faz nada pra vender, nada disso, né? Ou tá fazendo? Não, por enquanto não. Vamos ver o que eu consigo voltar, sei lá, fazer consultorias aí. Pois é, os sorvetes que você fazia. Exatamente. Vamos ver muito bem. Acho que o que eu consigo voltar já tá melhor. Pra esse ano, só no Foodmakers. Esse ano, só no Foodmakers. Então, com a proposta nova de vídeo, os vídeos mais fluidos, assim, dinâmicos. Como assim? Então, a gente grava com o celular e vai fazendo. Ah, é mais assim. Bem mais soltão. Soltão. Bem melhor pra gente. Porque antes era como? Era editado, né? Ah, mas é... Era corte, emenda ali. Não, mas a gente gosta igual aqui. É igual aqui. Vida real. Exatamente. 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 Legenda Adriana Zanotto